Nós somos condicionados a um modo de viver condicionado em que você nem mesmo percebe que funciona de um modo condicionado. É um mecanismo de vida em que não há nenhuma educação psíquica para que você perceba esses sentimentos de inquietude, de vazio, de tédio, de insatisfação, de rotina. Você não perceba isso nitidamente. Você só vai perceber isso quando isso chega num padrão muito elevado. Do mesmo modo que um padrão comportamental obsessivo compulsivo. Você só percebe ele quando chega no fundo de poço desse comportamento. Você não percebe a sua instalação, o seu desenvolvimento, a sua cristalização e aí a cobrança que esse padrão começa a apresentar na sua vida através de vários tipos de limitação, de conflitos, de confusão. Então fica muito difícil de perceber esses condicionamentos. Vai começar a perceber esses condicionamentos se der sorte após uma profunda crise iniciática que geralmente vem pelo absurdo e não pela graça. Não por um momento de bem-aventurança, de sentir o estado incondicionado de ser. Não, ao contrário. Vem pelo absurdo de uma profunda depressão com muita culpa, muita vergonha, muito remorso. Toda aquela confusão. Aí que começa a perceber um pouquinho dos condicionamentos se der certo. Se der sorte de encontrar uma escola que não vai encher ele com novas formas de condicionamento. Geralmente o que acontece na primeira fase. Você vai pegar uma série de condicionamentos novos para superar os antigos condicionamentos. Aí vai levar também muito tempo para perceber. Porque o processo é o mesmo. Tem a instalação do novo condicionamento. Um período longo de instalação desses novos condicionamentos. De amadurecimento, de desenvolvimento, de cristalização desses condicionamentos. Até que esses condicionamentos começam a apresentar a mesma inquietude, a mesma insatisfação, a mesma tédia, a mesma rotina. E até apresentar uma nova forma de fundo de poço. Então, demora muito para o indivíduo perceber isso. Veja, se já é difícil para ele aceitar padrões de comportamento obsessivo compulsivos, que para a maioria que está assistindo ele agir, vê como óbvio aquela compulsão, aquela obsessão, e ele mantém a negação desse padrão obsessivo compulsivo, tipo droga, jogo, sexo, relacionamento, trabalho compulsivo, comer compulsivo, ou fumar compulsivo, seja lá o que for, o indivíduo tem longos anos aí de negação, que dirá então ele perceber com propriedade a inquietude, ou seja, perceber a exata natureza que dá origem ao mecanismo de fuga, que vai gerar uma nova dependência, certo? Vai buscar um objeto anestesiante, e aí vai formar uma dependência desse objeto. O que dirá ele perceber como quase todos os nossos mecanismos, nossos comportamentos, fora aqueles que são obrigatórios para a sustentação do corpo físico, como a grande maioria dos nossos movimentos, eles são impulsos emotivos reativos escapistas, que é para fugir desse sentimento de tédio, de inquietude, de oco, de vazio, de ausência, de conexão, que a gente dá o nome de solidão, né? Então não é óbvio, é muito difícil perceber isso. Então já é difícil largar os padrões mais grosseiros que dirá perceber e se abster desses padrões mais sutis de fuga dessa inquietude primária. Obrigado. 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 Obrigado.